Dos integrantes Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi E estamos aqui de novo Na nossa série do jogo State of Decay 2 Gannot Edition Os novatos E é bacana assim, quando o jogo Começa com esse tipo de bug aqui Que a gente vê por dentro do personagem Dá pra ver até a arcada dentária dele Mas é aquele bug bacana Que é só mexer um pouco Que ele sai Mas sim pessoal, vamos lá então Jogar Deixa eu só trocar de personagem Que esse aqui já está Bem contaminado Ah, mas eu poderia vir aqui na base Tá vendo aqui a Enfermaria nível 3 Isso aqui serve em qualquer Ajuda médico, isso aqui serve em qualquer um A gente usa esse comando aqui Terapia de infecção Custa 3 a amostra da peste Ele cura totalmente o personagem Existem outros comandos aqui Só que esse aqui eu acho caro demais Gasta 3 de medicamento Esse aqui também gasta 3 de medicamento E tem que ter cirurgia Esse outro aqui gasta 2 de medicamento E esse aqui gasta Não, esse aqui produz 2 de medicamento Pelo que eu estou vendo aqui Conhecimento e... ou não Tá ali ó, gasta 2 na verdade É, por que que tá verde ali? Eu acho que é porque eu tenho Algum personagem aí que diminui o custo Talvez Não sei Mas vamos lá pessoal Vamos trocar aí de personagem Guardar esses... Não, o eixo pode deixar com ele mesmo Colocar uma arma tipo metralhadora Que eu acho melhor Pra defesa de base Bem melhor E vamos ver quem não é herói ainda O Eron Só que o Eron é o que eu tava jogando Deixa eu ver se tem... Aqui ó, o Winnie Então vamos lá Winnie Jogar com você aí Pra te transformar em heroína E enquanto isso O Eron vai descansar Posso melhorar aqui também o banheiro Que aí melhora a moral da base Minha amiga Edna Que deu essa dica aí pra mim também Pra melhorar logo o banheiro Aqui ó, tá vendo que a... Aqui a base tá alegre, ó Tá verde, ó Esse menos 30 ali Sempre que inicia o jogo na letal Vai ter esse menos 30 pro resto do jogo, tá? O resto aqui ó Tá bem A base tá boa De forma geral Só queria ter mais uma cama Aqui eu não sei Construir um quartel talvez Não sei pessoal Acho que um quartel seria melhor Construir um quartel aqui ó Ó aqui ó Construir um quartel Ele fornece 4 camas Essa outra minha aqui Ela fornece 3 camas Acho que vale a pena Construir o quartel, hein Então vamos lá Construir o quartel aqui Eu tô pensando em construir um Essa outra aqui Eu posso até destruir ela Tô pensando em construir um Jardim Talvez Ou a torre Ah não pessoal Eu tenho que Com certeza eu tenho que construir aquele Do líder aqui ó Líder negociante Armazém do líder negociante Então ó Quartel Tchau pra você Vamos construir aqui Do líder negociante Esse aqui sim Esse aqui vale a pena construir Depois eu penso O que eu faço mais aí Tá O mais importante é construir isso aí Pra gente poder Comprar material Comprar O que a gente tá Tá em falta aqui na base Vamos lá pessoal É Arma de ponto 50 Vamos Cadê a minha arma de ponto 50 Essa aqui ó Arma ponto 50 não Arma 5,5,6 Tô confundindo aqui os calibres Por que a 5,5,6 Porque é um calibre mais fácil de produzir Do que a 7,6,2 Gasta menos Recurso pra produzir Por isso que eu escolhi 5,5,6 Cura Analgésico Lanche né Ou energético Molotov E vou levar essas bombas Aqui também Caso apareça Colossal Levar esse machado aqui De rachar lenha Ou Ah vamos ao enigmático Ó Você viu que Construímos aqui O campo de tiro Também Aqui ó O campo de tiro A gente pode upar ele Só que Precisa o líder xerife E pode iniciar o treinamento de tiro Tá O treinamento de tiro Ele é bom Só que gasta 3 de munição Eu não sei se vale a pena Minha comunidade como é que tá de tiro Ó só Upor luta aqui ó Resistência ou ataque Resistência Aqui não upor Não upor É o pessoal de tiro tá bem É luta mesmo que eu preciso upar A luta da galera aí Então ó Aqui na base eu posso upar um pouco mais aqui Usando Isso aqui ó Treinamento de luta Gastão de comida Um de remédio Uma mão de obra Mas vale a pena Aqui eu posso melhorar a moral também Não decretando racionamento Mas preparando o banquete Só que precisa de 2 de mão de obra Não sei o que colocar aqui Nem gerador e nem Colocar estante né O ideal seria alguma outra coisa Mas tudo bem Como eu não tenho Reduz Propagação Crescimento de infestação Gasta 5 de munição É muito Quero não Obrigado E é isso aí pessoal Deixa eu só pegar mais uma Granada dessa aqui De cano Bomba de cano Irmãs de sangue E o estoque do Aaron Lance com o Anthony Como é que tá o Aaron? O Aaron tá todo machucado né O jogo ele adora fazer isso com a gente Então antes de fazer essa missão Vamos fazer a Irmãs de sangue Ó Fale com o Dante sobre a ameaça Acho que receberam Quer dizer que vocês foram ameaçadas né Vamos lá Vamos Isobrevente em apuros também ó Isobrevente em apuros também ó Isobrevente em apuros Garra vermelha ó Tempo é vital Vamos lá Garra vermelha Eu gosto de fazer essas missões assim Quando aparece a gente aí Da garra vermelha Só torcer pra ele sobreviver Dessa vez A última vez que eu fui jogar Ele não sobreviveu É difícil Fazer o O NPC O seguidor Sobreviver Normalmente eles Normalmente eles Vão pra cima de colossal Pra cima de inchado Fale com o Zhuang Agente da garra vermelha Ah Lidar com infestações Assim ó Até vou ajudar ele Mas É só essa Essa casa aqui Tá cheia de Ah É sério que você me atacou Zumbi O agente da garra vermelha Não fez nada Puxa vida Essa casa aqui Pode ser que tenha comida Acho que eu vou vender Esse recurso Pro garra vermelha Olha só Mais item pra vender Vamos lá Adicionei como seguidor Destrui uma infestação Pode ser qualquer uma Tá Mas pode ser essa do mapa Aqui Mas tem essa outra Aqui que tá mais fácil Vamos lá Destruir Pode ser qualquer infestação Tá pessoal Não precisa ser exatamente Essa do Marcada não E de lá já Tento fazer outra missão Também Ainda temos alguns núcleos Pestilentos ainda Pra destruir Lembrando que a primeira fase Do jogo É a gente Destruir todos os núcleos A segunda fase Do jogo É a gente fazer Todas as missões Aí do líder Olha aí Apareceu A cachorrinha A latina Querendo sair do quarto Aí Carlos Mandando um oi Pra você Aí ó É Acontece pessoal Eu não tenho estúdio De gravação Eu gravo aqui no quarto Aí a gente tem que se adaptar O canal aqui é bem Amador Tá Eu gravo aí Por diversão Gravo pra me distrair Trazer um bom entretenimento Aí pra vocês E principalmente aí Porque Eu gosto de Dentro do possível Ali Ajudar Acho bacana Assim bater um papo Aí com vocês Tatué que domingão Sempre tem live Hein pessoal Eita Aí Tá aí ó Destruímos a infestação Agora a gente tem que conversar com ele Ou com ela né A gente aí da garra vermelha Ver qual que é a ideia Por que que Engraçado Essa gente aí da garra vermelha Eu tô achando bem Fraquinha ela Tudo bem que me ajudou agora Me salvou Vamos lá A gente Negociar Aqui ó Vender Vender Não tem nada aí Que eu possa comprar De Que eu achei Ó Essa arma é boa 0,5 libras Essa arma é boa É uma das melhores contundentes Que tem E o resto é munição Então lá De nada Ela dropou pra mim Explosivo C4 Ó Explosivo C4 é bacana Só um que ela me deu Podia ter dado mais hein Ó Tem essa outra infestação aqui Vamos Vamos logo lá Destruir aquela outra infestação Tá do outro lado ali do rio Tem uma munição ali no chão também Ó Que vale a pena pegar Normalmente são 5 tiros Ou 3 Dependendo do Do zumbi aí Dependendo da infestação Eu não sei se valeu a pena Eu perder esse tanto de vida Pra pegar aqui ó 2 2 munição Puxa vida Podia ser melhor hein Perdi um montão de vida Vou gastar aqui um analgésico Por causa de 2 de Dá até pra pegar esse posto avançado aqui Com licença senhor Com licença Pronto Obrigado Ah Garb Como é que você fez isso Se esse teu personagem não tem potência É só agarrar por trás pessoal Agarrou por trás ó Eu posso arremessar Independente de ter potência ou não É só segurar o Aquele gatilho do controle Tá aí peguei um posto avançado de comida Eu acho que eu acho que eu não vou gastar item com ele não Não vou gastar analgésico com ela não Vou dropar essas coisas tudo no chão aqui Vou trocar de personagem Melhor Melhor do que gastar analgésico né Coloco uma arma bacana aí pra Pode ser Rifle Thompson Que é uma arma tipo metralhadora Machado de rachalenha Ali ó Coloca tipo metralhadora tá pessoal Que aí quando ele for atirar Ele já atira daquele jeito E o Aaron tá ocupado E se eu tirar ele da enfermaria Será que ele desocupa? Vamos ver Tá aí desocupou ó Vamos fazer o estoque do Anthony O lance com O lance com Anthony Melhor dizendo E vamos lá Trocar aí essa arma Trocar essa outra arma Se bem que não precisava trocar essa outra arma não Eu gosto do Gosto de Desse eixo de transmissão aqui Agora eu fiquei sem cura né Não lembro de ter usado tanta cura assim não Molotov Analgésico Faltou o lance Também não lembro de ter usado o lance Deve tá no chão Ah tá aqui no chão ó E Olha Onde é que tá a cura ó Tava aqui em cima Eu já ia deixar A cura aí Então ainda bem que Que eu olhei Eu não tinha visto no chão Só Não vou destruir essa infestação não Vou mandar alguém destruir Aqui ó Destruir uma infestação Não sei qual infestação que ele vai destruir não Mas Alguma vai Cadê meu carro Olha aí Tá upando a cardíaca já hein Isso é bom Ih não tem zoom Essa arma aqui Tudo bem Preferia que ela tivesse zoom Mas como não tem Vai sem zoom mesmo E Vamos ver pessoal Até quando O jogo vai rodar Sem Sem travar né Cadê o selvagem Achei que ele ia me seguir Ó que beleza hein Comida e medicamento 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 eu queria Se bem comida eu também queria Minha base tá Tá com bastante sobrevivente E normalmente quando tem muito sobrevivente Gasta muito mais comida que o normal E uma dica que eu dou pra vocês é essa Sempre Parem nos enclaves E comprem os recursos Não precisa comprar Os itens não Mas o recurso é importantíssimo comprar Deixa eu ver se o enclave é bom aí Só pra usar seguidor Ó esse carinha é bom Tem É bom de tiro Jordan é ruim Ó a corrida dele Como é que é Qual arma que você tem É tem um Cacetete aí né Ah não Tem uma pistola E Engraçado que arma é essa Que eu não conheço É tipo um cacetete E uma pistola que ela tem O Jordan Tem uma marreta E Uma Acho que aquela Do garra vermelha Aquela Tornado lá Escopeta aqui Com vários tiros Só tem os dois Só tem dois pessoal Então vamos lá Jordan Vai ser você mesmo Opa Calma aí A base Consertou a instalação O que mais que eu posso fazer Não posso fazer nada Ah tá Posso sim aqui ó Transmitir pra ganhar influência Ou hackear drone Vamos hackear drone Que eu gosto de usar o drone Aí pra Atacar os lugares Acabou que eu nem chamei o cara Pra Virar seguidor Melhor não chamar mesmo não A probabilidade dele morrer É maior do que De ele ficar no No enclave Quando eu chamo o personagem Contrato ele como seguidor Nossa é É um pé na cova já Praticamente Ele sabe que O tempo dele Na terra diminuiu Não é aqui não É aqui Aí ó Com dor de barriga Não tem nada de interessante aí Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou destruir Essa Esse posto avançado 5 Nossa Bem que Bom vamos lá fazer logo esse estoque aí Eu ia destruir aqui o posto avançado 5 Só pra vender um monte de recurso aí pra eles Um monte de item de luxo Mas no final das contas Vai demorar um pouquinho mais aí Vamos fazer logo a missão aí do Anthony É bom que ganha medicamento O estoque de Aaron Ou o estoque de Anthony Tô trocando os nomes de todo mundo agora Só não posso trocar o nome da minha mulher né pessoal Aí Aí dá ruim Não tem problema trocar nome de personagem Olha luta um pôr Salvo pelo gongo Tá aqui ó Luta Resistência pessoal Por que resistência? Porque com resistência vocês podem Carregar mais itens Pô não para de aparecer zumbi aqui Será que é da missão? Olha o homem de gelo falando ó Homem de gelo é o apelido dele Eu acho que certos apelidos Não deveriam ser traduzidos Tá? Uma coisa é falar Olha o homem de gelo falando Outra coisa é falar Olha o Iceman Pô o Iceman é muito mais bacana do que o homem de gelo Né? Em termos de apelido Eu acho que sim Eu lembro quando eu era menor aí que É... Me ensinaram inglês aí na escola Sei lá Me falaram que É... Nomes não se traduzem Então eu lembro perfeitamente lá dos exemplos lá É... Exemplo Mr. Brown Não existe isso de Ah é o senhor marrom Não É Mr. Brown O nome dele Ah é Iceman Iceman é Iceman Não é homem de gelo O Holyfield Não é campo sagrado É Holyfield E assim por diante É... Nomes não se traduzem No inglês Pô o acampamento tá longe hein cara Você não tinha um acampamento mais perto não? Pra esconder o bagulho? É... Vamos lá Vamos lá pegar O estoque dele lá Quase dois quilômetros de distância Ó Será que consigo passar por aqui? Talvez Não sei Acho que não Ó Vai começar a fechar aqui o caminho Um quilômetro ainda Ih tem uma cachoeira ali Acho que eu tô Tô errando no atalho aqui Eita Lele Aqui eu já vim pessoal Aqui é aquele local que tem aquela arma Aquela arma Rara aqui ó Viu? Só que aqui eu já lutei já Lutei no Terceiro ou quarto episódio Se não me engano Pô mais Já me achei já Não deu certo o atalho que eu peguei não Mais ou menos Não deu Totalmente certo não Deu um pouquinho de certo só Lá vou eu Desbravando novos caminhos Aqui ó É sempre assim A gasolina ficou vermelha Já aparece uma horda com Colossal Selvagem A turma toda Na expectativa de acabar a gasolina E eu ficar a pé Fala A gente tem que Colocar combustível no carro Olha só Que Que eu fiz Pronto Achei que o zumbi Não ia deixar eu sair Com o carro ali Bom Chegamos no local aqui ó Aqui é o estoque do Do Anthony O Anthony ele tá Ele virou zumbi Quer ver ó Ali ó Ele virou zumbi Não matem ele Até que venha A ordem Pra matar ele Ali na missão Tá Já aconteceu comigo De eu matar ele Antes de aparecer a ordem Ali é hora de acabar com ele E aí A missão ela buga Se vocês Matarem com ele Antes de aparecer Eu acabei com o Anthony lá Bom Vamos encontrar o medicamento Aí Eu não lembro se o medicamento Tá no corpo dele Se não tá Na dúvida Eu não vou Lutear o corpo dele Agora Eu vou Vasculhar aqui dentro Pra evitar de sumir E aí depois eu vasculho O corpo dele lá Local protegido Tá aí ó O estoque aqui ó Peguei o estoque Agora vamos ver o corpo dele Se tem alguma coisa Ah Tem bastante coisa aqui ó Deixa eu só guardar aqui Na mala E aproveitar E aproveitar e abastecer O carro também Isso Agora eu tenho que levar Esse estoque pra casa Como é que tá Irmão de sangue Tá perto aqui Tá mais perto Do que a minha base Bom Vamos lá Falar com eles Mas antes Deixa eu passar Nesse posto avançado Só pra guardar os itens Acho melhor né A gente vai lá Passa Guarda os itens Será que Não Não dá pra usar o estoque Do Guardar o recurso Não dá Porque Eu teria que upar Pra nível 2 E eu só tô com 2 de material Então não vai dar pra upar Infelizmente Mas dá pra guardar Essas outras coisas aqui ó Pra não ficar gastando Espaço aí na Na minha mochila Lanche É Vamos ficar com o lanche aí Vai que a gente precise aí Por qualquer motivo Guardar o estoque ali Eu normalmente Corro com o personagem Que é pra Tentar upar a cardíaca dele Por isso que normalmente eu corro ó Eu não Eu evito andar ao máximo Normalmente eu só corro só Ah Atrai mais zumbi? Atrai pessoal Se tiver algum zumbi perto Ele vai ouvir O barulho da gente correndo Mas ali eu olhei E não tinha ninguém perto não Eu acho que eu vou ter que enfrentar O estilo nessa missão aqui Falar com ele sobre a ameaça Que eles receberam Queria mesmo que os três Se oferecessem pra se juntar Pra minha comunidade Será que a gente vai conseguir Até o final da série Recrutar os três Acabou aqui O carro ficou danificado ali Eu bati muito forte Bom Fale com as irmãs Até os hostis aparecerem Ou espere com as irmãs né É Vai aparecer o estilo então pessoal Posso até colocar A metralhadora aqui Acho melhor Colocar aqui também O molotov Pra jogar neles Acho que só né É acho que só Aí ó Chegaram Lide com os hostis Cara deixa eu fechar a porta aqui Cara Ó fechei a porta Ó os hostis estão vindo por aqui ó Eu poderia entrar no carro? Poderia Entrar no carro e atropelar todo mundo Mas eu não quero fazer isso não Deixa eles chegarem Ali ó Eles estão vindo pela estrada ali ó Se eu tivesse uma arma de longo alcance Eu já mirava neles daqui Dava o zoom Esperava eles aparecerem Pra dar um Headshot neles Pô mas spawnaram muito longe Ali ó Onde é que eles estão ó Spawnaram muito longe Ih já estão atirando já Vamos ficar atrás da porta Assim que eles abrirem a porta A rajada vai cantar Aqui Vai lembrar até aquela canção da vingadora Eita Vocês abriram Não é pra vocês terem aberto Pronto um já foi Cadê o outro? Ah o outro tá aqui do lado ó Foi E apareceu um selvagem também Pra defender Ela Pronto Resolvido Ó o selvagem ali ó Pronto Fale com o don't Sobre juntar Ao seu grupo É só o don't só? Ou é o grupo inteiro? Acho que é o grupo inteiro Que vai se oferecer Pra se juntar hein Essa arma é ruim pra caramba Mas eu vou pegar Só pra vender depois Será que eu vou dropar no chão Depois eu pego? Já falo com você Don't Já já falo com você Só pegar os itens Eu posso até vender pra eles Eu acho Negociar Só que tem que pegar os itens no chão né Antes de negociar E eu aconselho vocês negociarem Antes de oferecer Pra eles se juntarem A comunidade de vocês tá Ó armazém construído Isso é bom Já posso pedir Material lá Posso pedir comida Tem mais Tem mais coisa no carro aí Que dá pra vender hein Vou vender essa arma mesmo Pra eles Aqui ó Ganhar um pouco de influência Bom Vamos lá Falar com o Don't E falar pros três Se juntarem aí Ó Tem sido perigoso por aqui Não sei se estaremos a pé Recrutar irmãs de sangue Ó Ou seja A gente vai recrutar os três De uma vez Ó Nossa comunidade Tem Oito personagens né Oito personagens Quando a gente recrutar Os três de uma vez Vamos ficar com onze Viu Então vamos lá Recrutar Os três de uma vez Tá aí os três Se mudaram aí pro Deixa eu só ver se tem alguém Contaminado Ó Quatro É isso mesmo? São quatro? Não são três não? Cira Chester Roundhouse E Don't São quatro pessoal Então a minha comunidade Agora Está com doze integrantes Ó Conseguimos ficar com doze integrantes Bacana Pessoal Vamos só pra comunidade Vamos só pra nossa base lá Se bem que tem essa atividade sobrevivente aqui Tá perto de mim Relativamente perto Acho que dá pra ir lá Eu não consigo ficar Ver uma atividade sobrevivente assim E não ir lá ajudar Ou não ir lá ver o que que é É a gente tem que sair de perto deles Porque numa dessas Ai caramba Atropelei todo mundo agora A gente tem que sair de perto deles Eita Não posso Esse aí não posso atropelar não Mas a gente tem que sair de perto Porque senão a zumbisada toda vai pra cima deles E eles podem morrer no caminho pra base Pode acontecer isso De no caminho pra base eles morreram Eita É uma infestação nível dois Já era sobrevivente aí Nossa Bem que dá pra Ó Destruindo o carro ali ó Vamos lá Eita Finalizamos Só subir aqui pra acabar com o selvagem Com os selvagens Melhor dizendo O grandalhão já foi Agora é o selvagem que a gente vai acabar com ele Cadê Tá ali Não, não, não Vai pra aí não cara Vem pra cá Sobrevivente tá aí Eu quero salvar ele Sai daí sobrevivente Eu tô atirando Se eu vai Ah não Apareceu um Outro grandalhão Pessoal Sabe o que eu vou ter que fazer aqui Vou ter que usar as minas Aqui Desse posto avançado aqui Com certeza Ó Esse posto avançado aqui É o número 3 Então vamos aqui Posto avançado número 3 E ativar as minas dele ó Pra acabar com o grandalhão Acabar com a zumbizada E tentar salvar essa galera ali Da atividade sobrevivente ó Conseguimos Conseguimos salvar eles Graças as minas aí Que ativamos Já vou falar com ele já Deixa eu só Consertar o carro A situação tá feia aqui Do carro já Se não fosse essas minas aí A situação Estaria um pouquinho Mais complicada Ainda bem que eu tinha Esse posto avançado aqui Pra ajudar Pronto O carro tá Tá perfeito aqui O carro agora Só pegar combustível E Kit aí De reparo Pegar mais munição Dessa arma aí ó Pô mas que Coisa não pessoal Até apareci Dois grandalhões aí Pra Acabar com a missão Com certeza Foi pra acabar com a missão Vocês viram que o A quantidade de material Ele ficou branca Branca não Ficou amarela Não é complicado isso Quer dizer que eu tenho Que ir pra base Tentar resolver logo Essa questão do Do material Ó Silenciador profissional Um monte de munição É Estão pedindo pra Destruir infestações Ó Tem mais uma aqui Vamos lá Fazer essa Deixa eu passar né Esse carro aqui Ele explodiu Mas deixa eu ver Se tem Não tem nada Atrás dele não Olha o caveirão O caveirão chegou E olha que tem Um núcleo pestilento Aqui perto O mais importante É acabar com Com a infestação Eita nível 3 Pessoal Isso é perigoso Parei o carro Dentro aqui do local Porque nível 3 Normalmente tem Grandalhão Ó O material ficou vermelho Ó Olha o grandalhão Olha o grandalhão lá Engraçado A comida Tá Tá amarela Também É pessoal A situação Tá feia Aqui pra mim Até porque São dois selvagens Não é Um só Bom Já acertei Duas vezes Eu tinha que acabar É com Gritador Cadê o gritador Bom Selvagem já foi Ó o gritador ali Pronto Infestação já foi Eu não preciso Acabar com Um grandalhão Tá pessoal Eu parei o carro Aqui dentro Justamente pra não Acabar com Um grandalhão Porque se eu Deixar os carros Lá fora Ele ia Destruir o meu carro Com certeza Não Cara Era pra girar O martelão Dá uma raiva Quando ele Ao invés de girar O martelão Ele Ele tenta Finalizar O zumbi Né Eita Um dos personagens Morreu Um dos seguidores Pô pessoal Mas assim Eu sei que o pessoal Não gosta Quando o seguidor Morre Mas eu O que eu podia Fazer Eu fiz E acabou A munição Na hora Não Não Tu não vai Atacar O grandalhão Não Né O cara Sai do Do local Seguro Pra atacar O grandalhão Bom Um morreu Meus pêsamos Ó Virou herói O Aaron Que bom Ganhou uma ciência de fluência Infelizmente Aí morreu mesmo Tá aqui ó O corpo dele Essa missão Assim é bacana Quando não morre ninguém Porque Quando não morre ninguém Vocês conseguem Destruir em torno de Três Infestações E cada Infestação Que você destrói Você ganha Recurso Então é muito Boa essa missão Muito boa Mesmo Mas infelizmente Morreu Não tem O que fazer não Ó o núcleo Pestilento Aqui hein Será que vale a pena Destruir ele Ele tá aqui No suíno Bovino Esse núcleo Aqui pessoal Se vocês quiserem Destruir de forma Menos difícil Caramba Como é que você Ah Tô ferrado aqui Realmente Tô ferrado Não é pra eu ter Parado aqui Pra destruir Esse núcleo não Eita Olha o linchado Nossa Não era pra ter Ferrou agora O jogo Quer me É o jogo Quer me acabar Aqui Eu sabia Que o jogo Ia Fazer de tudo Pra acabar Comigo Não vou Enfrentar Esse Coisa Agora Não Se bem que Se eu jogar Um molotov Lá dentro Ele causa Um dano Grande É Pessoal Não valeu A pena Ter parado O carro Aqui não Eu tinha Que ter parado O carro Em outro Local Aqui Deu Ruim Esse Lobel Não vou Nem conseguir Entrar No Carro Do jeito Que o carro Tá parado Ali Dá pra Entrar Pela Carona Talvez Isso Pela Carona Dá Deixa eu Só sair Daqui Que não Foi uma Boa ideia Ter parado O carro Ali Não Deixa eu Trocar de Personagem Eu volto Aí Pra cá Mesmo Tem que ir Não Pro outro Lado Aquele Inchado Me sabotou Pessoal Sabotou Mesmo Assim Se Não tivesse Estourado Aquele Inchado Ali Talvez Eu ficasse Até o Final Ali Pra Destruir O Núcleo E Eu só Não Fiquei Até o Final Pra Destruir O Núcleo Porque Se Eu Ficasse Até o Final Pra Destruir O Núcleo Eu Ia Perder O Personagem E Ainda I I Me Chamar De Teimoso Viu Pessoal Tô Aprendendo Tô Aprendendo Com Vocês Aí Não Vamos Perder O Personagem A Toa Não Vamos Tentar Salvar Todos Ninguém Ficar Pra Trás Não Vamos Salvar A Comida Ficou Ruim Lá Na Comunidade Lá Porque Agora Eu Tenho Doze Pessoas Aí Pra Alimentar Por Isso Que A Comida Ficou Amarela Muita Gente Doze Pessoas Pra Alimentar Significa Pelo Menos Vinte Quatro Pontos De Recurso Ali Que Eu Tenho Que Ter De Comida Por Dia Porque Cada Um Consome Dois De Comida Por Dia Na Zona Letal Então É Isso Mesmo Eu Tenho Que Arrumar Uma Um Jardim Ou Tenho Que O Posto Avançado De Comida Tá Estoque Do Anthony Resolvido E Vamos Dar Uma Olhada Aqui Ó Estoque De Material Tá Muito Baixo Só Tem Um De Material Então Prioridade Ó Chamar Comerciante De Material Vamos Lá Ó Já Spawnou Aqui Ó Ah Não Essa Aqui É Cira Deixar A galera Aqui Recuperando Também Aumentar A moral Aqui Beliche não Tem que Fazer Não Ó Aqui Eu posso Upar A luta Né Nossa De 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 Vou Comprar Material Teu Aí Ó Oh O Tanto De Material Que Dá Pra Comprar Ó Dá Até Pra Comprar O Livro Lá De Serviços Públicos E Colocar Em Alguém Pra Fazer Hidroponia Deixa eu ver se alguém Essa galera nova que entrou aí Curiosidade de cinema Winnie, flora, química Cira, dá pra colocar Serviços públicos na Cira Chester também Deixa eu ver se são bons, se não são Olha só pessoal, 100% de recuperação de saúde E traumatismo passiva Ela é boa, tá? Doadora de sangue O Chester é mais ou menos É mais positivo do que negativo O Roundhouse Sei lá como é que fala isso 15 de moral, 100% de recuperação de saúde E traumatismo passiva Então é bom também assim O Dont Motorista de ambulância Ele pode chamar a ambulância E tem também lá o 100% de recuperação de saúde E traumatismo passiva, ou seja No final das contas, valeu a pena Recrutar esse enclave, ele tem que dirigir Ela não tem nada Aqui na última habilidade Dá pra comprar Dá o livro lá e E usar Serviços públicos Deixa eu vender alguma coisa lá também Tem um monte de coisa que dá pra vender Tudo item de luxo aí a gente vende Todo item de luxo Não precisa estocar itens de luxo pessoal Pode vender a vontade o item de luxo Só serve pra isso Só serve pra vender só Então vamos lá Comprar aqui o material Comprar logo o livro aqui de Serviços públicos Que eu vou usar Na personagem lá Ou no personagem Não decidi ainda Mais que eu vou usar Vou usar Esses bilhetes aqui Nesse mapa Pode vender a vontade No Trumbo Valley Não pode vender Janet Ó a cardíaca nível máximo Só nessa corridinha que eu dei aí Vou pôr nível máximo Fresadora CNC Serve pra quê? Desde montar materiais pra obter peça Não quero não Obrigado E bancada com furadeira Numa oficina pra acelerar minhas ações Assim é boa? Não, não é Então Pode ficar com você Não quero não Ó o estoque de comida tá baixo Viu? Eu tenho que Fazer aquilo aí Que eu falei pra vocês Ó Vou escolher Deixa eu só Não vou deixar essa Não vou não Eu ia deixar essa arma com ele Mas essa arma tá boa pra Pra galera aí Então vamos lá Vamos escolher aí Pode ser a Roundhouse né Vamos lá Roundhouse Você mesmo Vamos transformar você aí na Na de serviços públicos aí Corre bem Acho que é porque tá leve também Vamos lá Livro de serviços públicos Medicina Culinária Fabricação Serviços públicos Tá aí ó Serviços públicos Tá Por que que eu quis Serviços públicos? Porque aqui na base Eu vou conseguir produzir Hidroponia Tá Então eu posso acabar com Com essa Instalação aqui ó Destruir Posso transformar isso aqui Numa hidroponia Só que precisa de água Então é só vir aqui ó Produzir água Agora sim Hidroponia É muito bom pessoal Hidroponia Vale a pena Realmente vale a pena Hidroponia Não Isso aqui eu não vou melhorar não Porque eu quero construir um quartel Aqui ó Precisa de 13 de material Vamos lá Construir aqui um quartel O armazém tá bom O campo de tiro Que eu vou Vou destruir pessoal Eu vou destruir o campo de tiro E eu posso até construir Uma outra hidroponia aqui também Se eu quiser ó Outra hidroponia Tá Duas hidroponias Eu posso até destruir Enfermaria nível 3 aqui E colocar essa hidroponia Aqui do lado de fora Tá Porque aí a cama Da enfermaria nível 3 Vai ficar com bônus Pelo fato de estar do lado de dentro Então vamos fazer isso tá Enfermaria nível 3 A gente destrói Construir aqui a enfermaria E aqui a hidroponia Pronto E assim a nossa base Vai ficando organizada Melhor a hidroponia Do lado de fora Do que do lado de dentro Ainda não posso Construir o banquete ainda Não posso fazer o banquete Viu qual que é a vantagem aí Pessoal do Dos serviços públicos Eu demorei Porque eu me distraí aqui tá Por isso que eu demorei Pra pensar E colocar ela pra upar Só ver se dá pra vender Mais alguma coisa Que aí eu já vendo aí pro Pra esse carinha aí Que tá Vou guardar uma mochila aqui E vou vender Engraçado O meu Negócio aqui tá Não ele tá com Com antena aqui ó Posso vender essa antena Porque eu não preciso ficar com duas Mesma coisa a bicicleta Não preciso ficar com a bicicleta Porque Essa base aqui Eu posso Produzir energia E eu posso Pegar um posto avançado também É já era Já gastei tudo Que tinha que gastar com ela Comprar livro de fabricação Não Não vale a pena Se bem que Desbloquei o quartel nível 2 Tá vamos lá Pegar o livro de fabricação E vou mandar um outro personagem Estudar o fabricação Só pra colocar o quartel Pra nível 2 Que aí vai ter mais cama Aí pra galera Quem que pode O don't O don't é dirigir Olha só Computadores ó Eletrônica ou programação Tá Eu prefiro programação Do que eletrônica Programação tem o ataque de hacker Então vamos lá Chester Você que vai Ser o engenheiro Aqui da comunidade Vamo lá Aprende fabricação Eu raramente uso Esse livro de fabricação E eu já tinha um livro Mas tudo bem E ainda tem um livro de culinária aqui Deixa eu ver se alguém Se eu tenho cozinheiro aqui na base Medicina Mecânica E a Cira vai virar cozinheira Calma aí Cardíaca Acrobacia ou maratona Nossa Cadê a potência Ah aqui ó Tem uma cozinheira aqui ó Kilik Então não vou usar o livro Na Cira não Não vou usar Não adianta Não vou usar Eu tenho aqui Ter comida Tá Que a minha comunidade Tá com pouca comida Esse rifle É bom Eu gosto dele Colocar aqui a mochila De 8 de capacidade A Roundhouse É a que eu vou jogar A Roundhouse A Cira Ah aqui ó Eu tenho que Preparar a Cira Também Aqui ó Deixa eu ver Pode ser o Horde Break Martelo de pedreiro Mochila de 8 E tá bom Vamos lá Jogar com Roundhouse Ela mesma Enquanto o restante Da comunidade Aqui ó Enfermaria nível 2 Tá Não posso deixar Enfermaria nível 1 Tem que ficar nível 2 Pelo menos Tá Então vamos lá Tem alguma coisa aqui Perto aqui pra fazer Só esse bando de horda Aqui né Só tem aquele bando de horda Ali perto Só Que a gente pode vir aqui Em cima Tentar atrair a horda Lá pro Pro sino E olha só Pessoal A hidroponia Ainda tá aqui Ainda tá upando Ó Atirei no sino Tá vendo no mapa lá O Barulho lá no mapa Ó Atraindo a zumbizada Só que eu não tô vendo Nenhum zumbi Aqui perto Isso não é bom Nem festação Tô vendo aqui perto Chamar comerciante Não Por que que tá tudo com Com exclamação Aqui hein Não tá Isso aqui tudo bem Tá tudo com exclamação Depois eu vou chamar comerciante De comida Que eu vou precisar Cadê o de infestação É Não tem infestação Ó Não tem infestação Aqui Eu achei que ele pudesse Ter alguma infestação Mas não tem não Conforme a gente vai chegando Perto do final do jogo Acontece isso Às vezes não aparece missão Pra gente E a gente tem que Dar uma luteada Na região Então vamos fazer o seguinte Pessoal Já que tamo Terminando aqui A nossa gameplay Vamos ficando por aqui E aí na próxima A gente destrói Os outros dois núcleos lá Tá A de hoje aí foi mais Pra mostrar aí Como ficar com 12 Integrantes Tá E também É Equilibrar a nossa base Que ela tava muito Debilitada De recurso Então se vocês gostaram Aí do vídeo de hoje Não se esqueçam De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever No nosso canal Um forte abraço A todos E até a próxima Fui E aí E aí Obrigado.